Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem o seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida, mas o garimpeiro, mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu a pedra escolhida Gente, eu sei que a minha voz está alta, certo? Mas eu preciso de um microfone, daqueles microfones eu ainda não tenho condições de ter Mas eu vou ter e eu creio Se algum de vocês puderem aí me abençoar com aqueles microfonezinhos Pra eu não ter que forçar tanto a minha voz, não precisar ficar tão perto, né? Ajuda muito a gente poder estar aqui ministrando, não forçar tanto a voz da gente Vamos lá Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garibada por Deus Quem olha o seu interior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Eu quero que você receba Porque as pessoas podem não olharem pra você e não dizer nada Não darem nada por você Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador, que é o Deus Todo-Poderoso Que tem poder de lapidar a sua vida em nome de Jesus Tirou você do barro Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garibada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Aleluia Você é precioso aos olhos do Pai O Senhor dos Exércitos está com você É Ele que guerreia as suas guerras Tenha certeza Tome posse de